Com a aceleração das mídias, a relação do ser humano com o livro se tornou mais precária. A gente não tem mais tempo, nos foi roubado o tempo que a gente precisava para poder ler. Eu costumo usar leitores digitais algumas vezes quando eu quero ler coisas mais rápidas ou assim, para ler no metrô e no ônibus, eu acho mais fácil de carregar. Eu pessoalmente, como sou um senhor de 48 anos de idade, não peguei a manha de ler na tela. Então eu continuo usando o objeto livro mesmo, eu pego na mão. Quando eu estou no metrô, se eu estou com um livro físico, eu não consigo ler, eu não consigo ficar à vontade. E eu acho que para quem gosta muito de ler, é a facilidade de ter vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que, como as pessoas se envolvem com histórias, é muito importante. Então é isso, eu acho importante ler, seja no suporte que for.